Bom, gente, não tinha ninguém para me ajudar a colocar esse instrumento aqui, eu não sei como é que faz. O jeito que está aqui não importa não, importa só com a demonstração que vai ser feita. É a música Abba, o porri Abba's Hits, para fuzileiro. Vamos lá, vou a música para tocar então. Puxou aqui. Não tem alto, não diminuindo o volume. Puxou aqui. Puxou aqui. Puxou aqui. Tchau, tchau. 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 Segue assim, vai só rolar a barra do... Tchau. 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 Acho que você ia pegar uma mão aí. Não tá bom, tá tranquilo. Obrigado.